Menor Prodígio É o Davi Acutião Já parei tem um tempo, eu tô firmão Deixa que os moleque passa as puta no cartão Tô vivendo a vida, mas só guardando os milhão Os Menor Prodígio tão querendo diversão Pupa, sabe, dão cuidado que bate o navão Várias na maldade querendo passar a mão Várias na cidade querendo girar o mundão Cuidado que o inferno tá cheio de boa intenção E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném E elas vêm e tá pousada nos menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném Frisão no cartão black mesmo Cê quer dinheiro, baby, vai tá tendo Iphone 14 pra ela se entreter Do jeito que nós faga muito Nunca mais eu ando duro Rico, novo, menor, chucro, prodígio pra algumas Vem na fute dos milhão Gastando alguns caro mês Botando no chucro Que vem do escândalo Menor, prodígio Ela sabe disso Interessada Interessante Que aquela plaquete E nós tam Ela tá interessada na grana do menor, né? E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném E elas vêm e tá pousada no menor quase de cem Quer casa, carro, vida, cara, meu bem Quer ganhar vida fazendo neném É o Coutinho Então pega a visão Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck Mela, prodígio Ela viu a Coutinho Ela viu a Coutinho